Deus não vai fazer o que você pode fazer Ele só trabalha se você não desistir Quem é fraco e desanima de Deus não vai receber Deus só vai fazer o que é impossível pra você Davi é um grande exemplo pra você observar Ele desceu num riacho, foi as pedras a apanhar Deus podia ter matado o gigante com o olhar Mas mostrou que o servo dele tem que trabalhar Ele ressuscita, mas tem que tirar A pedra que impede o outro de voltar Ele derruba a duralha se você é majá Ele abre o mar, mas tu tens que tocar Ele cura, mas precisa confiar Ele fecha a boca do leão, mas você tem que orar Faça irmão como Davi Busque a pedra da unção Lute confiado e crê que a vitória está chegando em suas mãos Esporte na vestida do mestre Que virtude vai sair Ele te dá a vitória, irmão Já pode prosseguir Ele ressuscita, mas tem que girar A pedra que impede o morto de voltar Ele derruba a duralha se você é majá Ele abre o mar, mas tu tens que tocar Ele cura, mas precisa confiar Ele fecha a boca do leão, mas você tem que orar Faça irmão como Davi Busque a pedra da unção Lute confiado e crê que a vitória está chegando em suas mãos Esporte na vestida do mestre Que virtude vai sair Ele te dá a vitória, irmão Já pode prosseguir Faça irmão como Davi Busque a pedra da unção Lute confiado e crê que a vitória está chegando em suas mãos Esporte na vestida do mestre Que virtude vai sair Ele te dá a vitória, irmão Já pode prosseguir Ele te dá a vitória, irmão Já pode prosseguir Eu te dá a vitória, irmão 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 Eu te dou pra mim Obrigado.